O que é que a senhora quiser segurar pelo menos aqui é da outra bolsa. Descruze a perna também, ó. Descruze a perna. Vai, vai ficar boi, não. Jesus, Jesus, não quer dizer. Isso aí, isso aí, é... Queira de altura da própria bolsa. Se for ela puxou, aí escurei o oito aí, uma palmadura. Aqui é... Se fosse... Se fosse... Mas fica boa, não é? Ela bateu com dor, não é? Ela causou, caiu assim, foi assim, apoiou, né? O pescoçado é boa, não, né? Doi. 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 Aqui, né? É, ela é enorme. É bom porque ela gostou. Pode, pode. Peraí, minha avó. O que é que tá saudade? Para trás, esse menino, o que já tá ligado? Aqui, nós... A galera, a gente vai estudar. Eu vou passar aqui. Aqui. Eu acabei de pegar hoje. Eu acabei de pegar hoje. Eu acabei de pegar... Deixa o braço que eu lembro aqui. Deixa o braço que eu lembro aqui. Deixa o braço que eu lembro aqui. Eu tosse também. Fica pedaço, mano. Sua 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 sua. Pegou o casaco? Ele não consigo dizer. É a minha tal de Brasil, ó! Dá uma minha muito boa, não irmão, homem. Sem uso, não�리, tipo ai... Não posso, mas eu vipro. Não cedo. Então eu, daqui. É, a entertaining hora não pelo carro, não tem marcação. Exato! Is подписando aqui. Tem Sanders que précisicê? Não, era para levar alguma coisa, não, ia precisar de alguma coisa para ela. Pronto, a gente leva. Não, a gente leva. A gente leva. É, pode passar. Tá bom, ok. Valeu, valeu. Vai não. Vai não. Precisa baixar contigo não. Não, você não, eu não se enrola. Vou falar. Amanhã ela tá de volta. Tá de volta, amanhã, mas menininho. Não vou te contar aí não, viu? Mas menininho. Amanhã tá de volta, em nome do grande. Tá aqui seu telefone, ela ali. Ela ali, tá aqui seu telefone, né? Soltinho. Oi, levo não. O carregador, eu levo o carregador. Tô, levando, tô. Soltinho. Passar, passar. Ela é grande. Oi? Há quantos anos foi pai, hein? Oi, meu irmão. Foi. Oito anos. Minha velhinha caiu, minha velhinha. Quebrou o fêmeo e o braço. Quebrou não, o fêmeo não. O que que quebrou fêmeo? Ele disse. Fraturou? Foi aquele... Foi aquele senhor de ovo. Mas fraturar é diferente pra gente quebrar, né? Foi ele que disse. Quebrou o fêmeo e o braço. Não sei não, foi só uma pancada ali. Foi ele coerrado. Menos mal, glória a Deus. Quebrou não, né? Só a dor. Glória a Deus. 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 Sete glórias. Glória. 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 Obrigado.